Eu quero ser o que você é, ver o que você vê, amar o que você ama. Mina, para ficar comigo, você deve morrer na sua vida verdadeira e renascer na minha. Você é meu amor e minha vida sempre. Então, eu lhe dou a vida eterna e amor eterno. A força da tempestade e dos animais da terra. Venha comigo para ser a minha esposa amada para sempre. Eu irei. Sim. Minha, Minha, beba e junte-se a mim na vida eterna. Não, eu não posso deixar isso acontecer. Por favor, eu não me importo. Faça-me sua. Minha, você será amaldiçoada assim como eu. Vai andar sob a sobra da morte por toda a eternidade. Eu amo você demais para... contentá-la. Então, afaste-me de toda essa morte. Minha! Minha! Temos Deus conosco! Temos o poder do Senhor! Você acha que pode me destruir com seus truques e magias? Temos o poder de Cristo! Temos o poder de Cristo! Sagrado Sangue de Cristo! Ah, eu que servi à cruz. Eu que comandei nações centenas de anos antes de você ter nação. Seus exércitos foram derrotados e suas centenas de pessoas. Eu fui traído. Veja o que o seu Deus fez comigo. Agora sua guerra com Deus acabou. Você tem que pagar pelos seus crimes. Cristo o obriga! Ela é agora! Minha noiva! Não! Não! Volta! Luz! Mais luz! Imundos! 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 Imundos!